Música 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 Um objetivo é uma doença e muita creditoria A força é necessária pra ser o seu de boa, docesado, sacrifício Sempre para vencer o preço da vitória é matar ou morrer Como tudo já começa, é fácil desligar Você tem que ter uma célula pra minha fé Contestado, eu não sei que já faz anos Você acha que é bem, você consegue respostar Então não vai passar também Já tá bem, já deu merda Pode esperar, porque vai escavar Mas já começa a encostar O T.S. pega fogo, a sala começa a roubar E o mundo é iguala Se prepara pra morar Comandar o servidor, não é pra se beneficiar Se vai em dias e vagões, muito sempre vai rolar E lá no céu é uma notícia E se sacaram, eu vou chamar E se pare, escorre o povo e me ajudam Não vai, não vai, não vai Eu quero deixar de curar Eu acho que tu é tão curar O resto da pele Porra, porra, o rau Porque aquilo já fica me chamando Eu quero somar pra você Preparo pra me desistir Quanto os droga pra me ganhar Eu quero ser que a mulher Eu quero somar pra você Preparo pra me desistir É sinistro a risco pelo poder, não existe mais acordo com o decreto, acaba que ele só acaba Quando você se entregou, então começa a procurar, outro serve pra morar Não adianta, não tem como conversar, se colocar um timideiro, vai perder a desmantagem De olho, só uma amizade sua, muita gente, até os bichos vão correr No final, o servidor, ninguém pode preparar, meditar, tenta a sorte, porque o bom se derrubar Que a bola, aquela que você tem um dia, não volta mais O belo riso da alegria, o bebê não dá dedão, os negrinhos vão correr Moleque morre da Ué, se salvarece, nem é construída, já não sabe o que é o sonho O médium da régua é assim, na teó, é um mundo desacordado diagrama de chutar por lar o bici, entre 10 e 10 evaluation, tem como fuê vai ter um avião lograr Submetam o dibuja Faz me como to Take the P Goku deаков, já reconhece Eu quero submetrar o Senhor! Preparar o furo de destruído! Vamos construir!" Vem no período de onde você�� o Senhor! Eu quero submetrar o Senhor! Preparar o furo de destruído! A gente não vai se tornar um dia A gente não vai se tornar um dia A gente não vai se tornar um dia